Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Corinthians do Universo Seja muito bem-vinda ao canal Corinthians do Universo Pessoal, o Vitor Pereira reprovou o Luan no Corinthians Não quer contar com ele mais Só que antes que eu dou detalhes dessa notícia Resumindo, a única coisa que eu peço em troca, galera, com vocês, por favor Se você é novo, se você é nova aqui no canal, por favor Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação Pra vocês, ó, tá recebendo tudo Porque o YouTube não manda vídeo pra todos os inscritos Venha fazer parte desse bando de loucos e vai Corinthians Pessoal, de acordo com o blog Meu Timão Vitor Pereira analisou o Luan nos treinamentos durante três semanas E cara, não gostou nada do que o Luan fez nos treinamentos Lembrando que ele não estava presente no jogo de ontem Contra o Grêmio Novo Orozontino Por causa de dor também Somente em 2022, o Luan com o Silvinho, Vitor Pereira Ele fez três jogos, um deles como titular Atuou 89 minutos, nenhum gol e nenhuma assistência E o Corinthians busca times interessados em contratar o Luan Seja por empréstimo ou seja também Clube desinteressado, mas também conquistando a parte do salário do Luan Lembrando que o Luan tem contrato até dia 31 de dezembro de 2023 É difícil a diretoria arranjar um time, é difícil Porque o Luan ganha em torno de 800 mil por mês É um salário muito alto do elenco do Corinthians O Luan chegou em 2020 no Corinthians Vindo do Grêmio, chegou com aquele estátua de estrela Só que não convenceu nada Nunca se firmou como titular Mas uma das maiores sequências que ele teve Assim de jogos no Corinthians Foi na época do Thiago Nunes Inclusive o Thiago Nunes pediu a contratação dele na época E ele veio junto com a BMG O Corinthians pagou nada menos do que 29 milhões Cara, dinheiro jogado fora Mano, eu esperava mais do que o Luan Só que mano, não deu certo Então ó, vai pro outro time Empresta, vende, mano Faz o que quiser, mas venda Luan, em dois anos no Corinthians Em dois meses Fez 80 jogos com a camisa do Corinthians 11 gols, 7 assistências Não conquistou nenhum título Essa é a verdade E cara, o que eu acho do Luan? Mano, Luan é um excelente jogador Sim, não foi de graça que foi o rei da América Só que no Corinthians ele não conseguiu jogar O cara ficou mais torcedor do que jogador A gente esperava um pouco mais de vontade do Luan Um pouco mais de empenho Só que infelizmente, cara Não aconteceu O Luan é tipo daquele jogador Plano, fiel, torcedor O que é um fiel torcedor? É aquele cara que viaja com o time Tá tudo pago Comida de... Tudo pago Entendeu? Vai de ônibus Vai de avião E cara, e o Luan Pelo incrível que pareça Ele assiste jogo Dentro de campo Cara, isso é aceitável Não dá, mano Mano, o cara só veio pra quê? Pra simplesmente Ganhar dinheiro Futebol O Luan esqueceu Ele é craque? Ele é craque Mas parece que ele desistiu de jogar futebol, mano Ele desistiu E por incrível que pareça O Luan nunca se firmou como titular É tipo assim Foi chegando o Willian, o Roger Guedes Juliano Paulinho Mano Simplesmente O Luan perdeu espaço Na equipe titular Agora eu quero saber de vocês Fiel O que vocês acham? Que o Luan deve sair Que é bom pro Corinthians Ou Vocês emprestam Ou vocês vendem o Luan De forma indefinitiva Eu sinceramente, cara Eu venderia o Luan Sei lá, mano Quem vai decidir É a diretoria, né, mano Gente, se você gostou do vídeo Por favor Deixa seu like aqui Comente também A sua opinião sobre o Luan Porque eu quero saber A sua opinião Ela é super importante Aqui E se você é novo Se você é nova no canal E caiu aqui de paraquedas Aqui no meu canal Por favor Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Para estar recebendo Os próximos vídeos E Muito obrigado pela audiência E vai Corinthians